o salve galerinha aqui quem tá falando com vocês é o Japinha e galerinha mais um item limited galera que o GC galera galera esse item aqui já está disponível agora com 500 cópias beleza vou tá explicando para vocês aqui como que faz para tentar ganhar esse item agora galera que é o seguinte você vai ter que tá farmando aqui colhendo aqui fazendo a colheita aqui da plantação 500 você vai ter que tá colhendo fácil galera se você nunca jogou esse jogo é só clicar aqui aqui você vai estar upando ali depois você vem aqui vai colhendo aqui galera fácil muito fácil já tá contando aqui beleza segunda joga por uma hora fácil também a terceira galera é o seguinte aqui vai depender da sua força beleza porque se você começou a jogar agora você vai ser o boss número 6 que você vai ter que tá derrotando é aqui ó o boss do brinquedo aqui do foguete beleza eu já derrotei aqui do oceano já derrotei o samurai já derrotei do espaço eu derrotei esse aqui para mim vai ser esse então vai depender da sua força galera galera quando sair tem aqui nesse mapa dá para pegar de boa galera demora para o pessoal pegar entendeu mas é como eu falei você tem que tá um pouco ocupado se você entrar agora vai ser um pouco difícil para você tá pegando eu vou tentar pegar esse item aqui galera porque ele saiu agora então galera completando aqui as três missãozinha só clicar aqui tá aqui tá reivindicando o item beleza e aqui mostra quantas cópias tem 500 barra 500 você chegar que tiver zero é porque acabou beleza pessoal então isso vou tá deixando todos os links aí na descrição do vídeo quem gostou do vídeo aí deixa o like se inscreve no canal valeu pessoal até a próxima fui adiós e tchau